Qualquer outra etapa que é mais para a mulher madura, que ela precisa usar, é um corretivo de camuflagem. Se você tiver melasma, rosácea, marcas de espinha no rosto, porque existe a espinha da maturidade, se você tiver olheiras amarronzadas, arrocheadas, tá? Então, aqueles vazinhos, sabe aqueles vazinhos que ficam aparecendo aqui no nariz, nessa região, às vezes, do rosto? Então, se você tiver tudo isso, você precisa do corretivo de camuflagem. O que é corretivo de camuflagem? São os corretivos coloridos, tá? Esse aqui é da Caterine Hill, tá? Então, desse daqui, da Caterine Hill, por exemplo, existe o salmão, como esse. Existe o amarelo, ele é bem amarelinho. Existe o verde, que é bem verdinho. Aí vocês ficam pensando, mas o que eu vou fazer com esse monte de corretivo colorido? Você vai camuflar as imperfeições do seu rosto. Então, você vai tirar as manchas. Quando você camufla tudo que está te incomodando, as manchas, tudo mais, você já começa a ficar mais contente com o seu visual, com o resultado da sua maquiagem. E a sua maquiagem vai ficar mais natural. Por quê? Porque ela vai estar mais próxima de uma pele natural. Uma pele sem tantas marcas, sem tantas manchas, sem tanta olheira. Isso tudo vai te trazer, tá? Então, olha, eu vou usar... Então, olha. Deixa eu pegar. Essa minha esponjinha está úmida, tá? Aí você consegue notar que realmente existe uma olheira aqui, tá? E o mais interessante, o que que é? Olha só. Pronto. Eu camuflei minha olheira. Olha, que aqui, ó, a minha pálpebra inferior está da mesma cor, da mesma tonalidade do meu rosto. Da cor do meu rosto. Não passei em produto nenhum ainda no meu rosto. Aqui em cima, ó, não parece que eu tô com uma sombra meio alaranjada, meio amarronzada? Isso aqui é olheira. Olha aqui do outro lado. Então, quando a gente acha... Não, mas eu acho que eu não tenho. A gente sempre tem um pouco. É muito comum a mulher madura ter esse tipo de olheira. Em algumas, ele é mais arrocheada, você vai usar o corretivo amarelo. Se você tiver rosácea, você vai usar o corretivo verde. Se você tiver manchas de melasma no teu rosto, você vai usar o salmão, tá? Olha, então... Pronto, a camuflagem foi feita aqui. Agora eu vou fazer do outro lado, tá? Tá? Pouco. Então, o corretivo precisa? Precisa, mas ele entra na fileira do menos. Por quê? Porque tem que ser pouco. Bem pouco, bem pouco. Nada de uma camada grossa de corretivo aqui, tá? Sempre bem pouquinho. Suficiente para fazer a camuflagem, tá? Pronto. Tá? Olheiras camufladas. Se eu tivesse rosácea, por exemplo, eu usaria um corretivo verde aqui. Para dar uma camuflada nessa rosácea, ok? Pronto.